A nossa língua poderia estar dedicando o seu tempo a qualquer outro afazer digno, mas ela escolheu, seguindo a trajetória do seu DNA, que vem do Heine e dos anteriores ao Heine, o do gente da melhor qualidade, o espírito comunitário e o espírito público. Então ela está doando o seu tempo a participar dessa campanha histórica. Campanha histórica do nosso partido em Jaraguá do Sul, pregando os nossos valores de liberdade, liberdade de expressão, liberdade para empreender, respeito ao cidadão e acima de tudo respeito ao dinheiro público. Esta é a grande mensagem que já é vitoriosa. É isso que ela faz, apoiando a candidatura da nossa língua e do palco, nossos candidatos a prefeito e vice. Muito obrigada, senador. Estamos todos já. Valeu. Valeu.